Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? Eu sou o Jotanário e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um Esconde, Esconde. Vocês gostam muito de Esconde, Esconde, mano, então já deixa aquele joinha, deixa aquele likezão pesado que é muito importante pro vídeo, mano, beleza? Se você gosta, não custa nada você deixar o like, beleza? Então deixa o like, mano, clique no joinha aí pra fortalecer, beleza? Vamos bater 10 mil likes aqui nesse vídeo, mano. Se todo mundo deixar o like, eu aposto que a gente até passa, então deixa o joinha aí. E se inscreva aqui pra gente chegar aos 2 milhões, falta pouco, mano. Então vamos chegar aos 2 milhões, mano, que eu conto muito com vocês pra essa trajetória aí, beleza? O canal do Maureka, do Ted e do GR vai estar na descrição, eles vão participar do Esconde, Esconde agora. Eles já estão lá se escondendo, beleza? Pra quem não entende ainda, Esconde, Esconde, eles se fingem de NPC, beleza? Eles se fingem de NPC e eu vou ter que descobrir quem é NPC entre eles ali, beleza? Que depois disso tudo, depois que eu descobrir e se eu acertar eu ganho. Eu tenho 3 pessoas, então eu vou ter 4 chances, eu vou ter uma margem de erro. Beleza, então bora lá, mano. Bora lá que os caras já estão lá. Vai ser na Ilha dos Pelados, beleza? Beleza. Porém, se aparecer alguém pelado, é óbvio que eu vou cortar esse vídeo. Aham. Porque não pode, beleza? Então vai ser na Ilha dos Pelados. Galera, já estamos chegando, beleza? Estamos chegando aqui, tá? Eu e minha caminhonete, caminhonete que tá monstra, mano. Tá monstra, ó o barulho dela. Ó, o bichinho tá... Imagina eu pegar um desse no vídeo de jogo. Nossa. Esse carinha aqui tá mirando alguém, esse carinha aqui não é NPC, não. Ele tá falando, não é player, não. Oxi. Tem alguém ali em cima ali? Você tá ali? Aonde? Aqui? Perto de mim aqui? Não. O carinha tá bolado aqui, mano. Apontando a arma aqui. Ainda bem que ele não tá peladão. Não se esconde atrás do meu carro, não. Olha, ele tá atirando. Só uma onça. Só uma onça? É uma onça, uma onça. Ô, louco, meu. Ó, o bicho tá caçando onça aqui, mano. O veaco. Matador de onça, né? Beleza, veaco. Fica aí. Matou a onça? Caraca, matou a onça. Ah não, você tá de sacanagem, veaco. Sobe ali, sobe ali pra você ver. Só lá. Matou. Ele matou a onça? Matou. Olha bem, ó. Esse bicho tá tretando o carro. Aqui, 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 aqui. Ele tá correndo atrás disso aí, mano. Ele matou a onça, veaco. Olha pra trás, olha pra trás. Ixi, não matou não. Ele tá olhando a onça. Eita, reviveu. Caraca, caralho. Ele bolado lá embaixo. Ele bolado lá embaixo dele pra matar ele de novo aí, ó. Ele tá querendo se esconder no meu carro. Ô, doidão, vai lá, doidão. Você tá armado. Ah, sai daí, ô carniça, velho. Sai daí. Vamos entrar aqui, mano. Vila dos Pelados. Se tiver alguém peladão aqui, a gente vai cortar, né? Óbvio. Não. Beleza, entramos aqui. Ó, tem uns carinha ali. Deixa eu ver. Tem ninguém pelado ali, não. Ó. Três carinha ali. Três carinha de boa. Beleza. Essa ilha dos Pelados aqui, mano. Se você entrar aqui no GTA Offline ou no GTA Online lá no PS4, ele senta pipoco em você, mano. Tem um carinha ali parado, olhando pro nada. Deixa eu estacionar minha caminhonete aqui, mano. Estacionamos aqui, mano. Vai ser agora. Essa é a hora de descobrir quem é Play e quem é NPC. Já tô aqui com o meu facão, né? De boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já tá. Play, ignore you aqui. Tem um carinha aqui, mano. Esse aqui tá de boa aqui fumando. Beleza. Não, do meio ali não. Do meio que tá sentado ali. Ó, a faca. Eu vou deletar ele. A faca tá no meio das coisinhas dele. Ah, do meio do meio? É, ó lá. Deletou ele, né? Valeu, valeu, valeu. Beleza. Tem esses aí. Então, aquele ali a gente já sabia, né? Vamos lá. Tem esse carinha aqui parado aqui do nada, que eu não sei quem tá arrumando aí, mas pode ser Play, pode ser NPC, eu não sei, mano. Vamos ver aqui. Tem esses dois conversando aqui, ó. Esses veaco aqui são tiração de onda aqui, mano. Beleza. Não vem com essa não. Não vem com essa não. É, tem mais três aqui, beleza. Aqui tá de boa, aqui tá de boa. Os caras tão vestidinhos aí. Tem um carinha aqui, ó, moscando aqui, moscando, que eu tô achando que esse aqui é player, mano. E aí, tá de óculos? Eu tô achando que ele é player porque ele tá de óculos, velho. E tipo, os caras aqui não ficam usando óculos. Ele tem o próprio do óculos, mas... Isso é burrice, isso é burrice mesmo. Então, tipo assim, então, tipo assim, o cara colocou óculos, mano. Do nada, assim, do nada. Sendo que todo mundo tá sem óculos aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima aqui, mano. Tem um pelado lá no final, você não pode deletar? Não, não. Não precisa não. Se tiver eu dou um corte. Tá bom? Rapaz, esse veaca aqui, ele é play, mano. Esse veaca aqui é play, mano. Tenho certeza que ele é play, mano. Não, lógico que não. Beleza, beleza. Eu vou deixar ele quietinho aí. Ele não pode se mover mesmo. Ele não pode se mover mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Deixa ele... Eu vou... Me envolvi, tu não viu? Me envolvi, tu não viu? Olá. Eu tô achando que ele é play, mano. Dá um cigarro. Ah, não. Aí você tá de sacanagem com a minha cara, tá não? Dá um cigarro aí, dá um cigarro aí. Aí você tá de sacanagem com a minha cara, mano. O que é o cara lá em cima, lá? É player. Eu vou até lá porque eu vou iniciar com ele. Não adianta correr não, viu? Não adianta correr não, porque eu tenho certeza. É sempre assim, né, mano? Não sai, não sai. Não sai, não sai, não sai, mano. Eu vou... Eu sei... Eu sei que ele é player. Eu sei que ele é player. Sabe por causa de quê? Vocês conseguem... Vocês conseguem... Vocês conseguem me explicar o porquê? Eu sei. Por quê? Fala aí. Do nada guarda-estante. Guarda-estante. Posição de policial. Posição de policial. Colocaram posição de policial no caboclo. Olha aqui, ó. Burrice, burrice. Como você é burro... Ah, não. É NPC isso aqui, mano? É NPC, doido. Deixa eu te perguntar. Como que você fica usando guarda-estante? Você é ex-militar? Não interessa pra você, palhaço. O cara é NPC, mano. Eu errei, velho. Burrice. Eu errei, velho. Como, velho? Que o cara tá usando guarda-estante ali, meu Deus. Nossa, mas eu errei foi feio, mano. Agora, beleza. Eu só tenho três chances agora, beleza? Perdi uma já. Agora só tem três chances. Tem que acertar todo mundo, mano. Tem que acertar todo mundo. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, mano. E esse caboclo aqui, mano? Esse caboclo aqui também... Pode ir embora, não? Esse caboclo aqui também... Ah... Ah... Agora é NPC, o cara abaixou, pô. O cara abaixou, ele NPC, pô. Quem iria fazer isso? Quem iria fazer isso? Tá doido? Tem uma ação, tá? Tem uma ação, mas ele fez muito perfeitamente ali, mano. Você aqui, mano. Você... Eu não acredito muito em você, não. Já era. Já era, Maurício. Já era. Não, moral, velho. Esses caras são muito vagabundos, velho. Olha só o que eles ficam falando. Só pra gente confundir nossa mente. E esse aqui, esse barbudo aqui? Mano, essa aqui tá muito difícil. Tem pouca gente, mas tá muito difícil, velho. Porque os caras se esconderam muito bem. Esses caras estão ficando profissionais aqui na área do esconde-esconde do GTA, velho. É claro. Ah, não. Você já só tem mais... É só as mais chances, né, Tejão? Duas, duas, duas. Eu errei duas. Eu tenho uma margem de erro só, tá ligado? Mano, sabe que eu tô desconfiando? Sabe que eu tô desconfiando? Eu tô desconfiando desse cara aqui, velho, ó. Ô, do Moicano, eu não vou nem te acertar, não. Porque senão eu posso acertar outros, entendeu? Eu não vou nem te acertar, não. Mas é porque eu posso acertar. Do Moicano, pode vir aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Dá um passo pra trás, hein. Dá um passo pra trás aí, Moicano. Pode falar a verdade. Do Moicano é player. Pode falar. Dá um passo pra trás aqui. Dá um passo pra trás aí, Moicano. Mano, eu vou ter que acertar. Eu não vou dar, viado. Eu não vou dar. Não, 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 velho. Ele tirou a ação. Olha aí, olha aí, olha aí. Viado, eu vou acertar os outros, ó. Eu quero acertar o do Moicano, beleza? Não, demorou, demorou. Tá valendo só o do Moicano. Se você aceitar outro, não vai valendo. Ah, não. Era quem? Era quem? O do lado sou eu. Ninguém? O do lado sou eu. Ah, não, pô. Você não é tão bom assim. Como assim o cara tava tirando a ação na minha frente e colocando? Ah, não. Caraca, velho. Tá impossível isso aqui, galera. Só tem uma chance agora. Não é possível. Tem um peladão ali, tem um peladão ali, tem um peladão ali. Oi. Você tá de sacanagem, pô. Você tá falando sério? Ô, TJ, vamos fazer sim. Se você acertar, você pode continuar, beleza? Show. Show. Show de bola, show de bola. Mano do céu, isso aqui tá difícil. Aquele cara fumando ali, eu acho que não é ele não, mano. Ó o cara em cima do telhado ali, mano. Oxi. Você tá vendo o cara ali? Tô vendo, velho. Como que esse cara tá aí? Acho que o Ted jogou ele ali em cima, mano. Essa é a hora. Ó o olho dele, mano. Azul e vermelho, velho. Será que eu acerto esse velho aqui, mano? Deve ter que botar os próprios direitos. Errou tudo, até já. Ah, não. Eu errei todas, galera. Eu errei todas. Você é burro, cara. Que loucura. Cadê? Levanta a mão aí. Levanta a mão, Splay. Levanta a mão. A gente não tá aí, pô. Não tem ninguém aí. Aqui, ó. A gente te trollou. Igual você trollou a gente com os nomes. Cadê? Cadê? Ninguém tá aqui. A gente te trollou. Igual você pensa com nós com os nomes. Ah, não. A gente combinou isso lá no chat. Não tem nem... Ninguém de vocês que estão aqui? Não. Então eu não se mereço isso. Vai se ferrar, pô. Vai se ferrar, pô. Galera, vocês pediram pra eu trollar eles. Pra deixar os nomes em cima, né? Vocês pediram pra gente deixar os nomes em cima. Beleza? Pra eu saber quem é todo mundo. O último vídeo foi assim. Agora os caras me trollaram sem eu saber, pô. Os caras... Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém. É só NPC. Todos eles são NPC. Cara, esses caras... Na moral, véi. Esses caras tão trolando demais, véi. Puta que pariu, galera. Beleza. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Pensaram bem. Pensaram bem. Pensaram bem. Galera, o negócio é o seguinte. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, já sabe. Likezão. Se inscreva aqui no canal. E passe lá no canal do Galeta que vai te pôr. Que é o Maureka, o GR e o Ted Snow. Beleza? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho